... pelo PSL e na nossa entrevista anterior a gente, a senhora falou algumas coisas, algumas ações que a senhora vinha tomando em relação a isso. Como anda hoje o seu relacionamento com o seu atual partido? Não tem. Nenhum. Nenhum, graças a Deus. E aquela ação, como é que anda aquela ação dos parlamentares bolsonaristas na tentativa de se desfilar e manter o cargo? Está em andamento, está em andamento, inclusive teve um despacho essa semana, deve marcar o Fachin, que está, né, ele é o relator do nosso processo de justa causa. Ele já deu um despacho, devem agendar uma audiência para tentativa de acordo em breve, né, a gente tem a expectativa que a nossa carta de euforia deve sair também em breve. Ah...